Oi! Foi uma muito longa vez, mano. Ótimo vídeo nesse canal. Fui... Cinco ou seis dias atrás, cara? O que é isso, cara? Porque a Whites normalmente, eles vão postar um vídeo todo dia. O que é isso? Rolando agora? Escute, por favor. Eu tenho um novo trabalho. Basicamente, cara. Eu tenho um novo trabalho... Para minha viagem para o Brasil. Porque, obviamente, eu sou um pobre. Não tenho muito dinheiro, cara. Eu tenho um trabalho para pagar por coisas. E então eu posso vir para o Brasil. Mas muito longa vez. Então, a Whites tem um trabalho. Basicamente, eu... Na um theme park. Basicamente, eu sou um chefe. Eu tenho muitos vídeos no meu canal. Tentando para comer comida brasileira. E eu não sou um chefe, gente. Literamente. Tipo, eu não posso comer um brigadeiro sozinho, gente. E agora meu trabalho é um chefe? Cara... Um mundo louco, gente. Não, basicamente, eu trabalho na... Um... Catering team. Em um parque de fome. Então, eu trabalho na... Diferente... Área de comida. Em um parque de fome. Eu trabalho principalmente no... Burger van. É chamado burger van. Não é literalmente um van, mas é tipo... Um bloco. Que é tipo um burger... Van. E eu trabalho no esse van. Eu quero dizer, eu trabalho em outras coisas, tipo... O theme park tem um burger van. Um panini van. Um paninho de fome. Um paninho de fome. Um paninho de fome. Um paninho de fome. Mas... Eu... Basicamente, eu trabalho no burger van. Eu... Cooke burgers. Eu adoro esse trabalho. É muito divertido porque... É um... Theme park. Então, é... É realmente... É um... Um ambiente divertido. Mãe! Isso é um... P***. Com cliente, mano. Quando eu tenho um cliente rude... Você sabe o que eu acho no meu cérebro? Precionei para um ating. Essa comida é fome. Eu quero uma refund. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Mas obviamente, eu não falo isso em vida real porque eu vou... Porque eu vou... Porque eu vou... Fired. Pfff. Eu vou falar aos meus colegas. Filho da p***. Significa que você é lindo. Diga aos clientes. Filho da p***. Um... Coisa boa. Com... Você sabe. Português. Eu posso pular aos clientes. E eles não sabem o que eu estou falando. Então é muito divertido, gente. Por alguma razão. Meu primeiro, tipo... Instinto. É... Palavarão em português. Se eu tiver um argumento. Tipo... Um... Muito grande argumento. Eu só sinto em português. Literalmente. Muito boss. B****. Tipo... Assiste isso aqui. F*** você, b****. F*** você. F*** você. F*** você. M�is... Coisa, gente. Mais uma coisa. Meu colegas não sabem sobre meu YouTube. Eu vou explicar, gente. Eles não sabem. Eu sou um YouTuber. Eu só nem falei. Porque... Ele iria ser uma grande coisa. Na meu trabalho. Ah... Toda... As pessoas vão falar, é aquele cara que faz YouTube. Obviamente eles são brincadeiras, eles realmente não querem meu foto, mas eles vão falar isso. Porque isso é o que as pessoas falam comigo, como meus amigos, eles falam isso todo dia. Então eu não disse aos meus colegas que eu sou um YouTuber. Quando eles acharem, eu falo assim, sim b****, eu sou um YouTuber. A mesma coisa. E eles vão falar assim, não são YouTubers realmente ricos? E eu falo assim, sim, eu também pensei, mas... Não. Eu só queria atualizar vocês, porque obviamente eu não posto muito agora. Não sei, mas provavelmente é tipo 4 ou 5 vídeos toda semana. Provavelmente, eu não sei. Mas provavelmente vou abrir mais vídeos. Sabe isso? Não muito resistência. Porque eu adoro gravando vídeos, sabe isso, cara? Sobre minha vida... Tipo, obviamente meu canal é sobre o... Eu aprendendo sobre o Brasil, aprendendo português. Mas... Eu gosto apenas de falar sobre b****, cara. Tipo... Obviamente sem esse vídeo não é sobre o Brasil. É sobre... Eu. Sim. Não sei. HA! Esse trabalho é até o final de outubro. E então... Enda. Porque o FIMPAC閉e para o resto do ano. Até... Abril. Próximo ano. E eu vou trabalhar o próximo ano. Mas talvez então eu sou rico. Provavelmente não, mas sim. Obviamente, vocês provavelmente estão pensando... Se você é realmente trabalhando para pagar para a sua viagem do Brasil. Você provavelmente está pensando... Alfredo, você tem... 3.000 inscritos no YouTube. Você pode facilmente... Get... Dinheiro. Mas eu não quero pedir por dinheiro, cara. Tipo... Tipo, eu não quero fazer vídeos dizendo... Dê-me dinheiro. Dê-me dinheiro! Porque eu não gosto fazendo isso, cara. Obviamente sim. Eu não vou descer youtubers que fazerem isso. Porque... Você... Você faz você. Eu estou tentando fazer alguns, tipo... Sponsorships e coisas. Eu realmente gosto... Promotar coisas que... Eu não usaria. Então... Tipo, por exemplo... Se alguma empresa random... Tipo... Diga... Você sabe... Promotear nossos... Flavos condom. Eu provavelmente seria tipo... Eu provavelmente os uso. Então eu não vou promover isso. Mas... Você sabe... Se alguma empresa veio para mim e disse... Alfredo, promotear nosso hat. E eu não gostei do hat. Eu provavelmente... Vou dizer não. Apenas que me dê 2 milhões de pounds. Então eu não vou dizer não. Eu nunca fiz um... Sponsorship... Em minha carreira... Em social. Porque o sponsor foi no Instagram. Que foi para um telefone. Eu fiz porque... Eu gostei do telefone. Eu gostei do telefone. Então eu pensei... Claro, eu vou fazer. Mas eu não gosto de promover... Basicamente. Mas... Você sabe... Talvez você virá alguns sponsors ou o que quer. Se você verá eu fazendo um sponsor, Just... Você sabe... Dê um like. Porque isso vai me ajudar. Mas eu não vou fazer vídeos dizendo... Donar para meu PayPal. Donar para meu... O que é a versão brasileira? Pixi? Mas eu vou não fazer isso cara meu Deus! Obviamente... Vocês querem ir no Brasil. Eu quero... Vivir no Brasil. Mas... Fazer uma fundraiser para isso... Não cara. Então eu não consegui. Eu adoro vocês. Tchau, eu vou nos... Um dois, três dias. E não sei, Mas sim, tchau gente, amo vocês Tchau